Com um repertório exclusivo, a banda Marcelo Torres Jazz Band se apresentou no projeto Hebraica Meio Dia, que traz atrações variadas todos os domingos. Veja como foi. A Hebraica recebeu uma das bandas de jazz mais conceituadas do cenário brasileiro, a Marcelo Torres Jazz Band, com o show What is Jazz, que destaca a história de um dos mais conceituados estilos da música negra. Eu adorei o convite, fizemos aqui dois anos atrás, foi bacana também. Hoje nós trouxemos várias melodias novas, solos diferentes, arranjos diferentes. O público aqui é muito agradável. A apresentação no teatro é sempre muito gostosa, porque as pessoas param para prestar atenção, curtem cada momento, cada solo. Acho que a gente teve isso aqui, até esticamos um pouco o show, porque estava muito receptivo. Liderada pelo tropentista Marcelo Torres, a Jazz Band vem ganhando destaque na noite paulistana, com interpretações de clássicos do jazz tradicional. O show que contou com muito bom humor dos integrantes da banda, contou a história do jazz e suas curiosidades. Maravilhoso, melhor, divino, divino. Todas as músicas, muito, muito. É nosso tempo, e mesmo que fosse atual, seria maravilhoso, incrível. Eu diria que foi o melhor show que eu assisti aqui na Hebraica ao meio-dia. Precisa dizer mais? Brilhante, maravilhoso, mexeu com a gente. O que você acha dessa ideia da Hebraica ao meio-dia? Olha, está melhorando muito. Teve uma época que estava meio a caidaça. Agora eles estão trazendo coisas diferentes e estou gostando. A apresentação faz parte do projeto Hebraica ao meio-dia, que leva ao público, todos os domingos, atrações culturais gratuitas na Hebraica. A gente tem bastante público, a gente faz um programa variado, música brasileira, jazz, música judaica, um pouco de tudo. E hoje foi uma aula, na verdade, de jazz, com o Marcelo Torres, esse músico sensacional, que deu umas explicações bárbaras da origem dessa música, que todo mundo gosta, são temas conhecidos, que todo mundo conhece e curte muito. E foi uma qualidade sensacional, muito gostoso, um programa muito legal. A apresentação do Marcelo Torres Jazz Band foi uma apresentação muito especial, porque o Marcelo é um grande comunicador, além de um grande músico. Ele sabe conversar com o público, ele sabe brincar com o público, ele cria um clima tão gostoso nas apresentações dele, que é impossível resistir. Eu acho ele uma pessoa muito completa, um artista muito completo. E, enfim, acho que o público saiu daqui feliz. Hoje saíram daqui muito felizes.